Música Me diga que valeu a nossa separação Sente que perdeu montanhas de paixão Me diga que o amor bateu no coração Estou o que restou, a nossa desunião Olha, dessa vez se importa a nossa discussão Briga de casal, é dóis, olha o coração Olha, meu amor não deu pra segurar a infratidão Só nós, eu sou muito parte da situação Meu sorriso e jeito mesmo se perdendo na canção Tua imagem apagada ou perda a relação 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 E tudo que entrou, a nossa disfunção E também, olha, dessa vez não importa a nossa disfunção Dia de casais, óbvios, 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 óbvios Olha, meu amor, não deu pra segurar a engravidão Toda a pessoa nos compara essa recuação, meu amor Eu tô em vez de dormir, o meu desejo não dá Com imagem apagada, o que é essa relação Toda a voz da casa, o povo, ele nasceu de ar, eu me enriqueci Como é que a gente se apassou? Toda a voz da casa, o povo, ele nasceu de ar, eu me enriqueci Como é que a gente se apassou? Toda a voz da casa, o povo, ele nasceu de ar, eu me enriqueci Como é que a gente se apassou? Como é que a gente se apassou? Que me enriqueci O povo, ele nasceu de ar, eu me enriqueci